Essa imagem não pode ser esquecida! Borreu sob a tutela do Estado, hipócritas! Cadê vocês, hipócritas? Direitos humanos, direitos dos humanos! Um puxadinho daqueles que não têm o mínimo sentimento por esses aqui. Essa foto aqui, senador Girão. Essa foto aqui, Cleitinho. Essa foto aqui, senador Marinho. O Brasil não pode esquecer. Agora o senhor não pode levar essa culpa. O Brasil não pode cobrar e colocar um fardo nas suas costas, a não ser que o senhor deixe. O Brasil não pode ser comandado por um só homem. amedrontado por um só homem, vilipediado por um só homem, que curte o mandato. Para que mandato se eu não posso falar? Para que mandato se eu vou afrouxar? Eu não vou afrouxar! Para que mandato se eu vou medir as palavras? Eu saí de uma CPMI que eu implorei ao presidente Arthur Malha. Ele se escondia, implorei para a relatora, cria comissão. Vamos lá, nas papudas! Pelo amor de Deus, tem gente com comorbidade! Vamos lá, tenha sentimento! Nada, nada, nada!